A empolgação é nítida. Olhando assim, são apenas crianças dançando. O que eles não percebem é o bem que estão fazendo para a própria saúde. A fundamental importância é que eles criem essa cultura da prática da atividade física para que futuramente diminua a incidência de doenças cardiovasculares, coronarianas. Isso é de suma importância que hoje é uma das principais doenças que mata a população, que é doenças coronarianas, doenças cardíacas. Esse é o objetivo do Dia do Desafio, que surgiu em meados de 1983 em uma pequena cidade do Canadá. Há muito tempo, lá atrás, em outro país, era uma cidade muito pequenininha, que era muito fria, e quando as pessoas chegavam em casa, todo mundo ligava aquecedor, ligava o chuveiro quente, e aí a energia da cidade não aguentava. E aí a prefeitura teve a ideia de tirar as pessoas de dentro de casa, como era muito frio, tirar para se movimentar, para que a energia não caísse. E nisso, todo ano, eles começaram a fazer. Depois disso, perceberam que a população deixou de ser sedentária, passou a praticar mais vezes, começou a convidar outra cidade, cidade vizinha, para competir. Qual era a cidade que tirava mais gente de dentro de casa para fazer exercício, por pelo menos 15 minutos. E aí virou esse grande evento que é hoje. Com o passar do tempo, foi perceptiva a importância de iniciativas como essa para combater o sedentarismo. E a ideia foi espalhada por todo mundo como forma de desafio, onde uma cidade compete com a outra para saber quem leva o título de cidade não sedentária. Quando a gente chama as pessoas para fazer atividade física com a gente, esse número de pessoas é registrado numa central, cada cidade tem a sua central, registra-se isso e no final a gente faz a contagem. Pode fazer exercício na sua casa, nas empresas, na sua empresa, certo? E não é só dança, pode ser qualquer exercício, pula corda, joga bola, natação, tudo está valendo. E quem está contribuindo para que Porto Velho leve a melhor nessa disputa é a Ivani. A sua história de superação, indicada a fazer a cirurgia bariátrica diversas vezes pelos médicos, ela optou a não fazer e mudar os hábitos alimentares e fazer exercícios. Eu já cheguei a pesar 175 quilos, hoje eu estou com 83 por opção, mas cheguei a pesar 75, então mudou tudo. O autoestima, convida a mulherada para vir fazer exercício, ajuda tudo. O autoestima é fundamental, amor próprio é fundamental na vida do ser humano. A Ivani me intimou e eu vim aqui no ônibus porque dessa vez a equipe aqui de Porto Velho está empenhada para ganhar. Porque é a primeira vez, gente, que os 52 municípios do estado de Rondônia fazem parte desse projeto. E a disputa é contra a Narideua, lá no estado do Pará. Vamos dançar então, que dessa vez Porto Velho vai levar o título, hein? É isso aí, vem pra cá, vem dançar, aqui você chega um bujão e sai um violão, vamos lá!